Quando a gente olha para um corpo, para um corpo de uma pessoa, a gente está vendo um corpo, uma pelagem, uma capinha, digamos assim. Quando a gente foi estudar anatomia, a gente entendeu que tinha muito mais coisas por trás, obviamente, inclusive como os órgãos funcionam, cada etapa que a gente tem até chegar, desmembrando, digamos assim, tirando as casquinhas da cebola, entendendo todo como funciona o nosso corpo e o tema dessa aula de hoje é a anatomia do processo seletivo. Por quê? Quando você começar a entender quais são as etapas que compõem o processo seletivo, vai te trazer mais calma, mais tranquilidade e mais preparo para esse momento da sua busca de emprego, certo? Porque eu percebo muitas vezes que os profissionais fazem muita confusão de que fase do processo que eles estão, o que eles têm que fazer naquela fase, como eles têm que se preparar, né? E também eu quero trazer para vocês umas informações que talvez vocês nem imaginam que aconteçam, que é para dar realmente aquela tranquilizada no coraçãozinho de vocês, tá? Deixa eu colocar dia 5. Tá bom aqui, né? Deixa eu me arrumar. Eu estou com o meu cafezinho aqui e eu vou compartilhar com vocês, então bora lá. compartilhar. Compartilhar foto, ok. Compartilhar primeiro aqui o tema, então, da nossa live, tá? Eu coloquei, gente, uma pergunta, uma enquete no meu store falando assim, quantas etapas que o pessoal achava que tinha um processo seletivo? E muita gente falou 3, 4. E na verdade, eu pontuei 7 etapas no processo seletivo, 7 etapas, tá? Tem etapas que eu acredito que você nem imagina muito como é que funciona. De onde que vem esse meu conhecimento, né? Eu tirei isso da minha cabeça? Não. Então vamos lá, só para vocês, quem é novo aqui, entender. Além de ser enfermeira, né? Ter a minha formação na enfermagem de 2003, residência em enfermagem, pós-graduação em gestão da qualidade e segurança do paciente, eu tenho também o MBA em gestão de pessoas que é voltado para o RH. Então ali eu aprendi sobre as etapas do processo seletivo, o que que a gente tinha que observar em cada etapa de cada processo seletivo, por isso que eu tô trazendo esse conhecimento para vocês com muita, muita certeza do que eu tô falando, tá? Então, vamos lá. Que a live seja leve, seja descontraída e que vocês aprendam muita coisa aqui hoje, tá? Quem tem colegas na mesma situação, compartilha esse aviãozinho, tá? Para a gente poder divulgar esse tema aqui. Então vamos lá, olha só. A primeira etapa, na verdade, dá para ler, tá bem pequenininho, né? A primeira etapa de toda uma contratação é o momento em que o recrutador ou a empresa anuncia a vaga, tá? Só que tem um momento antes dele anunciar a vaga, que é o quê? O descritivo daquela vaga. Então a empresa já assentou, já negociou, já descreveu o perfil do profissional que ele quer, olha, precisamos aqui para esse setor, um perfil assim, 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 o salário vai ser esse, nós precisamos encontrar um profissional que seja alinhado com a cultura. Então ele faz várias pontuações, né? Ele traça o perfil ideal para aquela vaga. E aí ele já tem ali também inserido qual vai ser o plano de carreira daquele profissional quando ele entrar, enfim. Ele define qual que é o perfil da vaga e aí, como tá ali embaixo, ele faz o anúncio da vaga. E ele vai escolher qual que é a plataforma que ele quer anunciar essa vaga. Normalmente ele vai usar o banco de dados da própria instituição. Então, quem não está entrando no site das empresas, está perdendo uma oportunidade, tá? Quem aqui que entra no trabalho conosco das empresas para ver o que tem? Ou vocês pegam aquela lista de e-mail das empresas e mandam com cópia oculta para todo mundo. Vocês fazem isso? Vocês mandam e-mail para todas as empresas de uma vez só? Vocês fazem esse negócio? Me contem. Como é que vocês fazem esse processo de envio? Porque é o seguinte, ó. Vocês vão entrar, né? Tem que entrar no banco de dados das empresas porque tem vaga lá também no trabalho conosco. E eles vão colocar nas vagas que... Oi, Adai! Bom dia, linda! E eles vão entrar, eles vão cadastrar as vagas nos bancos de dados que eles usam, tá? Então, é o seguinte, essa primeira etapa, ele já traçou o perfil que ele quer e ele já cadastrou no anúncio das vagas. Não adianta mandar e-mail direto para o RH se você não sabe se a vaga está aberta, se você não sabe se tem aquela vaga naquela instituição. Então, mandar para todo mundo, ai gente, o RH vai jogar fora. Ele não vai nem ver. E o que você vai falar? Ai, eu mandei tanto currículo para o RH, ninguém me respondeu. Não tem nem que responder, né gente? Vamos pensar uma coisa comigo? Vamos pensar? Vamos começar a ser mais carinhosos com o RH? Olha, é o seguinte, o RH, ele tem muita coisa para fazer. Ele não tem só aquela vaga do enfermeiro, da clínica médica para contratar. Então, ele não tem a obrigação de ver todos os e-mails que chegam na vida dele lá e ficar respondendo todo mundo, tá? Então, vamos parar de ser alícia no Pé das Maravilhas, pensando que nós somos na última bolachinha e que nós temos que ser respondidos. Não temos que ser respondidos. Nós estamos tratando de profissionais. Profissionais para profissionais, beleza? Então, vamos lá. Aí, qual que é então a segunda etapa do processo seletivo? A segunda etapa é a triagem do currículo e é aqui que vocês se enrolam todos. Todos se enrolam aqui nessa parte da triagem. Eu já comecei a falar um pouquinho sobre essa questão da triagem, né? Quando eu falei sobre o envio do currículo. Então, olha só, vamos lá. Vamos conversar sobre isso aqui, tá gente? Gente, olha só. Vamos lá. Triar um currículo, triar um currículo é muito desafiador. Talvez seja um dos primeiros desafios do profissional do RH é a triagem de currículo, certo? Surgem diversos e centenas de currículos na frente dele, tá? E ele tem, assim, tem muito currículo pra ver, então ele precisa otimizar o tempo dele. Então, ele não vai perder tempo olhando cada linha, cada detalhe, cada nananã que talvez você tenha colocado lá. Ele não vai ficar procurando uma informação que tá muito difícil de achar porque você não colocou essa informação. Ele vai pegar os currículos melhores, mais elaborados, mais diretos, mais objetivos e vai chamar aquela galerinha pro processo eletivo. Então, ele vai chamar ali uns 10 primeiros, uns 20, tá? E vai chamar. E aí, lógico que tem as outras etapas, né? Então, é como se fosse um funilzão e ele vai chamar essa galera aqui inicialmente. Aqui entra, na etapa da triagem do currículo, entra a sua responsabilidade em entregar pra ele o melhor currículo possível. Entra a sua responsabilidade de entregar pra ele o currículo mais fácil de ler, mais completo, tá? Então, ai, currículo com desenho, currículo com imagem, currículo com não sei o que cor, com coluna. Isso, gente, é bonito de ver, mas não é bonito de ler, não é gostoso de ler, certo? E aí, também, essa questão da triagem do currículo, temos o ponto da inteligência artificial, que veio pra ajudar os profissionais do RH. O que que é inteligência artificial? A BUP, o LinkedIn, alguma outra plataforma de inteligência artificial que coleta dados e entrega mastigadinho. Oi, Thali, bom dia. O que que eu vejo? O que que eu vejo, tá? O que que eu vejo? Pessoas recém-formadas, pessoas novas, novas de tudo no mercado de trabalho, novas da vida, e atrasadas nessa questão da mentalidade de que momento que vocês estão, galera? Vocês não estão na década lá que eu me formei, que a gente mandava currículo na porta do hospital, tá? Então, assim, vamos ter sim que fazer as pazes com a tecnologia, vamos ter sim que fazer as pazes com a GUP, vai ter sim que utilizar o LinkedIn, se você quiser, se sobressair, se você quiser chegar até a entrevista de emprego. Porque se você não faz nada disso, você não vai conseguir chegar na entrevista de emprego, não adianta. Lógico que assim, se você estiver em alguma cidade menor, uma cidade de interior, que o processo é um pouco mais ainda arcaico, você vai levar o currículo na porta? Você vai ser chamado porque uma amiga sua deixou o currículo seu, não sei onde, tá? Mas, de forma geral, os grandes centros, eles estão fazendo tudo pra otimizar essa contratação. Então, as contratações que demoravam, às vezes, um mês pra sair, elas estão saindo em menos tempo, 15 dias, uma semana, por conta do uso dessas plataformas da inteligência artificial. Então, vou falar mais uma vez, nesse momento da triagem do currículo, você tem que ajudar o recrutador. Você tem que, sabe assim, me ajuda que eu te ajudo? Ajuda o recrutador, gente, pelo amor de Deus. Manda o currículo bem elaborado, coloque palavras-chave no currículo, não inventa a roda, não inventa coisa, tá? Bonitinho, Word, PDF, fundo branco, letrinhas pretas, não cria coisa demais porque não precisa disso, tá? Não precisa de nada disso. Então, essa fase da triagem é muito desafiador e o recrutador, ele tenta otimizar ao máximo o tempo dele. Ele vai olhar lá pro seu currículo, né? E ele vai, imediatamente, reconhecer se você serve ou não. O que que muitas pessoas erram nesse momento? Esquecem de colocar informações importantes, atribuições importantes, dados relevantes que aquele recrutador tá procurando e a pessoa não coloca. E acaba que ela é excluída. E aí vem aquela sensação assim, nossa, eu tinha tudo a ver com a vaga. Eu tinha tudo a ver com a vaga, eu não passei. Aí se pergunta, será que o seu currículo tava bem descrito, tá? Então perguntei sobre isso, tá bom? Gente, eu tô um pouco alérgica, tem dificuldade de organização das informações na plataforma, acredito que estou elaborando errado. Tá, como que funciona, né? Vem de novo a responsabilidade do candidato encarar a sua busca de emprego ou emprego, tá? É chato, a plataforma é chato. Cansa, cansa. Ai, não sei o que, vou ter que entrar de novo, vou ter que mudar de novo, vai ter que fazer. Vou ter que fazer o teste de novo, vai precisar fazer de novo. Vai precisar fazer tudo de novo mesmo, ter paciência, sentar, olhar, tá? Digitar, de preferência no computador, evita fazer isso no celular, porque o celular tem um pouco menos de recurso. Realmente vai ter que sentar e ter paciência com as plataformas, porque a gente tá nesse meio e não tem muito o que fazer, tá? Então, lembrem, meus amores, de ter paciência com as coisas informatizadas, certo? Eu ia falar uma outra coisa aqui que eu esqueci, que foi da pergunta dela, que tem negócio com a plataforma. Esqueci, mas se eu lembrar de novo eu falo, tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês? Aciona o coraçãozinho pra eu poder entender o que vocês estão ouvindo aí. Me aciona o coraçãozinho, tá? Então, assim, é responsabilidade total do candidato trazer as informações que o recrutador busca. E, assim, gente, não demora muito, tá? Não demora muito pra poder você mandar um currículo, ou você gravar um vídeo de apresentação. Porque, como eu falei, ó, o negócio é rápido. Ele pegou ali os 20 primeiros, ele já entrevistou, ele já não sei o quê. E pans, tá? Olha, eu vou te falar, vou falar uma coisa pra vocês. Muitos recrutadores reclamam que as informações de contato estão erradas. Que eles tentam contato e eles não conseguem contato com o candidato. Então, analisem também se todos os dados estão corretos, tá? Ok? Qual que seria, então, a terceira etapa do processo seletivo? Ixi, eu acho que o terceiro meu pulou. Ah, não salvei o terceiro. Mas vamos já pro... Pro... Pro segundo e terceiro, tá? Fala dos dois juntos ao mesmo tempo. Oi, amigo, bom dia. Tá, vamos falar sobre essa mensagem aqui da Claudina. Claudina, deixa eu te falar uma coisa. Já pensou? Você tá achando, né? Vamos conversar sobre isso daqui, já que nós estamos falando de... Claudina, você já pensou um recrutador receber 4 mil candidaturas? Isso que é horrível. Vamos colocar no lugar das pessoas? Vamos colocar no lugar das pessoas? Ó, amigo, obrigada, viu? Saudade já. Saudade do Carbonara. Saudade. Vamos colocar no lugar do recrutador? Vamos ter empatia? Horrível é você receber 4 mil currículos e ter que triar 4 mil currículos. Não é horrível, tá? Não é horrível. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, presta muita atenção no que eu vou falar agora, tá? As pessoas são sem noção. Sem noção. Vamos resumir assim? As pessoas são sem noção. E eu vou falar que isso acontece comigo. Acontece comigo. Eu vim e mexe e tenho indicação de vagas, né? As pessoas me procuram e falam assim, Tala, eu preciso de uma pessoa desse jeito aqui. Aí, eu falo assim, gente, eu preciso de uma pessoa com pós-graduação, igual aconteceu, em saúde mental. É uma vaga muito legal do AIS, tem 6 horas por dia no CAPS, ganha 7.500 reais. Ó, quem que não ia querer uma vaga dessa? Põe um coraçãozinho aqui. Reage com qualquer coisa aqui. Se você ouvir, tem uma vaga no AIS, tem de 4 mil reais no CAPS pra trabalhar das 13 às 19. Reage aqui. O que vocês iam fazer? O que vocês iam falar? O quê? Reage pra mim. Põe uns babulhinhos aqui no chat. Então, gente, o que acontece? A pessoa olha, ela cresce o olho e ela não sabe nem o que ela tá fazendo. Ela manda. Eu recebi um currículo nada a ver, que não tinha nenhuma especialização, não tinha nada. Não tinha nada. Eu falei pro Feliz, mas o que é esse currículo aqui? Aí, eu achei que ela era referente, não tem nada disso, tá? Aí, eu recebi outros que tinham estágio na área, beleza. Estágio, talvez, extra. Só que esse estágio, gente, a pessoa não colocou no currículo, não colocou. Então, assim, vamos ser bem honestos. As pessoas estão sem noção, tá? As pessoas estão mandando pra tudo quanto é lado. Tem que realmente ter um filtro. Tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro porque, senão, as pessoas não vão conseguir fazer o trabalho delas. E, assim, como eu tô falando, é sua responsabilidade ser compatível com a vaga. Então, poxa, eu tenho essa pós em saúde mental, eu tenho experiência, eu tenho estágio, deixa eu adequar meu currículo para me verem nessa vaga aqui. E aí, teve gente que eu tenho certeza que era capacitado, que perdeu uma vaga de 7.500 reais, assim, direta. Era o quê? Era direto na mão do gerente da área. Direto. Direto, tá? Tá, era na mão do gerente. Então, não ia passar pela grupa, não ia passar pela vagas, não ia passar por nenhum lugar. Ia ser direto com o recrutador, com o gestor da área. Então, assim, não tem que chorar, que sofrer, que falar que isso é horrível, não. Vocês estão fazendo errado, tá bom? Então, existe uma forma de fazer melhor, tá? Existe uma forma de você se adequar melhor nesse sistema que tá vindo de inteligência artificial. Agora, se você, se a vaga fala assim, eu preciso de uma pós em UTI e você não tem nada, não adianta você se cadastrar. Ah, eu preciso de uma pós em hemodinâmica, por exemplo. Não adianta você se cadastrar, porque você não tem, tá entendendo? Então, assim, pode ter certeza que aquelas 4 mil pessoas que estão ali bombando ali no topo do funil, se a gente for pensar no funil, 80% não tem nada a ver com a vaga. Então, realmente tem que ter, sim, uma inteligência artificial pra filtrar essas pessoas. Vocês estão entendendo? Tá bom? Então, Claudina, não adianta chorar. Não adianta chorar. Você não tá concorrendo com 4 mil pessoas. Você tá concorrendo com umas 100 pessoas. 4 mil se cadastraram, umas 100 pessoas tem perfil da vaga e olhe lá. Dessas 100 pessoas, 50 não passam na prova, tá? 50 não passam na prova. Dessas 50, ao teste de perfil comportamental, 10 não passam, sobram quantas? 40. Dessas 40, sei lá, vai pra entrevista, 3 conseguem passar. Então, vocês não estão concorrendo com 4 mil pessoas. Muito legal essa pergunta, eu vou até fazer uma postagem sobre isso, tá? Você não tá concorrendo com 4 mil pessoas, porque muita gente ali tá sem noção do que tá fazendo, beleza? Não tem... Ah, tá, ali não tem, né? Mas acontece, né? Não tem. Então, tá bom, Claudina? Eu amei sua pergunta, mas tá respondido, tá? Vocês... Ó, anatomia. Sabe o que é legal, gente? A gente tá falando sobre isso? Porque vocês estão sempre... E esse é normal, tá? Faz parte do ser humano. A gente tá sempre... A gente tem o hábito de olhar pro que tá faltando, né? Pro lado ruim da coisa. Nossa, eu tô vendo 4 mil. Você não enxergou que desses 4 mil, só 30 tem perfil? Vocês não enxergaram isso, né? E aí vocês ficam ali desesperados, olhando aquele montão de vaga, aquele montão de perfil que não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Mas beleza. Vamos pras outras etapas aqui. Que eu acabei que escrevi aqui tudo junto aqui. Bom. Anunciou a vaga, triou o currículo, vai chamar pra uma conversa inicial ou vai fazer uma prova primeiro. Esse... O item 3 e 4, eles podem se intercalar, tá? Você pode fazer a prova primeiro, uma prova teórica. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece um profissional... Ixi, tá com coisinha aqui no mim. Ninguém merece um profissional que não tem conhecimento técnico, né? Então, conhecimento técnico, eles não querem mesmo saber. E aí, ah, não estou passando na prova teórica. Vá estudar o que é assunto da prova teórica. Não adianta ficar se esperneando também e falando que é do processo. Não. Gente, a prova teórica, ela é nossa obrigação passar. Se não está passando, alguma coisa está acontecendo. Então, eu vou falar pra vocês até de um caso comigo, tá? Um caso comigo. Eu fui fazer uma prova de gestão da qualidade. Quem lembra? Quando eu esqueci meu RG. Quem lembra? Primeiro eu fui fazer a prova e esqueci meu RG. Não deixaram ela entrar. Mas eu fui fazer assim pra me conhecer, né? Eu não estava mesmo procurando a vaga em si. Esqueci meu RG. Mas meu currículo era muito bom. E eles me chamaram pra fazer a prova de novo. E aí eu fui com o RG. E aí eu fiz a prova. A prova era toda descritiva. Toda descritiva a prova. Ai, não sei o que. Analisar, não sei o que. E eu trabalhei na gestão de risco nove meses. E eu fazia uma coisa que não era aquilo que eu estava perguntando na prova. Então, eu não tinha o conhecimento da prova. Não tinha. Eu não passei. A nota de corte era sede. Eu tirei seis. Eu não passei na prova teórica. O que eu pensei? Talita, você não está preparada pra essas vagas. Caso você vá tentar entrar nessa área de novo, você vai ter que fazer uns cursos, estudar, investir nesse conhecimento. Então, eu já sei, eu já sei, que eu tenho uma falha na teoria, né? Na teoria daquele assunto lá, daquela vaga, eu tenho uma falha. Então, eu vou fazer o quê? Se eu quiser participar desse processo de novo, eu vou ter que corrigir isso, tá? Então, assim, essa prova teórica também, ela corta vocês. Então, não passou na prova teórica, vai estudar, gente. Vocês precisam ter o conhecimento teórico, tá? E a entrevista inicial. Como que é essa entrevista inicial? Deixa eu desativar um pouquinho aqui os comentários, tá? Como que é essa entrevista inicial? Gente, essa entrevista inicial, ela é com RH pra ele validar, eu desliguei só um pouquinho os comentários, tá? Ele vai validar o que tem no seu currículo, tá? Então, ele pegou o seu currículo na mão, você fez a prova, você passou, ele já entendeu que você é uma boa pessoa pra estar ali, ele gostou de você. Só que ele fala assim, eu vou fazer uma entrevista inicial pra poder entender se realmente o que ele tá falando aqui é verdade, ele vai validar algumas informações, ou então ele ficou em dúvida de algum curso, ficou em dúvida de alguma experiência, ele vai conversar com você. Aqui é outra triagem. Se ele achar que tem coisa muito fora do comum, que não bateu, mentiu, não sei, ele não vai levar você pro gestor, tá? Porque ele não vai, ele tem uma responsabilidade de levar os melhores candidatos para o gestor. E uma coisa que eu acho que é interessante vocês saberem, esse profissional do RH, que muita gente fala assim, Ah, eu passei com psicólogo no processo seletivo, ah, eu passei lá com psicólogo e eu acho que... Então, assim, o profissional do RH, quem é o profissional do RH? Ou ele faz administração de empresas, ou ele faz psicologia. O profissional do RH, ele é ou administrador, ou ele é psicólogo. Não é que ele tá te fazendo testes psicológicos na hora da entrevista, tá? Mas ele tem um conhecimento de psicologia, entendem? E assim, e sobre pessoas também, e o profissional que tá lá, que é da administração, ele também se aperfeiçoou no RH. E ele também tem conhecimento sobre pessoas. Eu tenho conhecimento sobre pessoas, de tanto que eu estudo sobre pessoas. Então, se você vem na minha frente, a gente conversa, eu vou ter uma noção se eu posso te levar pra próxima etapa ou não. Certo, gente? Deixa eu só reativar os comentários aqui. Tava muito, tava aparecendo muito na minha frente aqui. Não gosto de deixar vocês em silêncio. Vocês compreenderam essa etapa, então? Então, vocês não tão passando por análise psicológica, tá? Há algumas vagas, sim. Vão ter alguns testes psicológicos, sim. Mas é raro que isso aconteça na nossa área, tá bom? Certo? Vamos ver qual que é a próxima etapa, então? Olha só. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, olha só. Aí vem a entrevista final, certo? Esses itens que eu coloquei em vermelhinho, eles são as etapas que a gente conhece de decore satiado. Ah, eu fiz entrevista, eu fiz a prova e fiz a outra entrevista. Não é isso? Isso é o que a gente vê do processo seletivo. A gente vê só essas etapas vermelhinhas. Oi, Pri, bom dia. A gente não vê o que tá por trás, que eu tô ensinando pra vocês agora. Entrevista com o gestor. Quem aqui tem insegurança, tem medo, alguma coisa do tipo em relação ao gestor? Quem aqui tem medo, não sabe o que falar, foi reprovado na entrevista? É a etapa que mais tem pavor, digamos assim, tá? Gente, olha só. Essa, a etapa do recrutador, eu, eu, a etapa da entrevista é o seguinte, ó, vamos lá. É o seguinte, sempre a gente vai ter ansiedade pra entrevista. Sempre, 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 sempre. É uma coisa que você quer, é um desejo que você tem, né? Você tá, vai ser exposto, de certa forma, a pessoas que você tá, não sabe, não conhece, né? Vai falar sobre você, é muito ruim. A entrevista é uma situação desconfortável mesmo, tá? É ruim a entrevista, ela não é boa, não. Não é boa, não. Não é boa. Vocês precisam buscar uma forma de encarar a entrevista de uma forma melhor. Vamos lá. Pra que que serve a entrevista de emprego? Serve pra você começar o relacionamento com aquela empresa. Ai, mas eles me perguntaram tudo de novo sobre o que tá no currículo. Sim, ele vai perguntar tudo de novo o que tá no currículo, sim. Porque ele quer ouvir da sua boca como que você expressa aquilo. Ele quer saber de você como que você conta a sua trajetória. Ele quer ouvir você falando. Ele quer ouvir você articulando frases. É o começo de um relacionamento, sabe? Por exemplo, assim, gente, isso é bem clássico. Eu tô lá naquele aplicativo de relacionamento, sabe? Tô lá procurando um namorado, uma namorada. A gente troca mensagens, né? Lá, faz um primeiro encontro. Como é que é esse primeiro encontro? Parece uma entrevista de emprego. Aí você fala, mas o que que não sei o que? Você tá fazendo os primeiros... O primeiro relacionamento com aquela empresa. Então você precisa, nesse momento, ser agradável. Mostrar que você é uma pessoa boa de relacionamento. Mostrar que você tá apto pra vaga. E aí tem todo um preparo, tá? Tem todo um preparo para a entrevista. Que é isso que eu ensino melhor lá no curso de enfermeira ideal. Por quê? Porque você precisa se conhecer. Você precisa entender... Você precisa entender ali quem é você antes de ir pra uma entrevista. Porque senão eu vou fazer aquela pergunta assim... Mas me fala seus pontos fortes. Me fala no momento desafiador que você teve na sua profissão. Como foi que você superou? Aí se você não se conhece... Você vai engasgar, vai te tobear... Vai meio que... Deixa eu falar uma coisa pra vocês muito importante, ó. Lembra dessa vaga de R$7.500 que eu falei? Vocês lembram dessa vaga? Uma pessoa foi chamada, né? Uma pessoa que tem residência em saúde mental. E ela já trabalha no CAPS. Então, olha só. Ela tem residência em saúde mental. Trabalha no CAPS. Ela era perfeita pra vaga. Perfeita pra vaga. E ela mandou mensagem pra mim. Ela falou assim... Tali, olha só. Eu já tinha feito entrevista com essa gestora. E um tempo atrás. E eu não passei de novo. Aí eu falei... Putz, meu que droga, né? R$7.500, um salário bom. Um lugar super bom. E ela falou assim... Ah, quando ela perguntou sobre meu perfil de liderança. Eu percebi que eu não consegui responder. E eu titubeei. Eu acho que foi nesse momento assim, tal. Porque eu não soube de novo responder. E eu falei... Vamos fazer o curso. Vamos fazer a aventuria. Ah, agora eu não posso. Porque eu tô mudando de casa. E não sei o que. Eu tenho dinheiro. Gente, ó. Seguinte. Como é que vocês vão elevar o padrão de vida de vocês? Mudar pra uma casa melhor. Comprar um negócio com um salário merreca. Aí vocês se enrolam mais ainda em dívida. Então é o contrário, tá? Você primeiro investe em se conhecer. Passa num bom emprego. Aí depois você vai investir numa casa melhor. Num carro. Em algo melhor. Só que o que acontece? Vem essa parte do consumismo. Do materialismo primeiro. E vocês não focam nessa questão de se conhecer. E aí perdem ótimas vagas. Por que não se desenvolveu o suficiente? Por quê? Porque foi mudar de casa. Por que comprar um carro? O carro não vai te dar autoconhecimento. O carro vai te dar dívida. Tá? Só pra você saber. A casa vai te dar dívida. A casa não vai te dar autoconhecimento. Então eu fiquei muito chateada. Porque assim, era uma profissional que tinha tudo a ver. E não conseguiu ir bem na entrevista. Não conseguiu ir bem. E não tinha dinheiro pra fazer o meu curso. Quer dizer, segundo ela, né? É das prioridades. Não tinha. O que acontece? Então, provavelmente ela vai ser chamada pra uma outra vaga. Super top. E talvez ela não passe de novo. Porque ela não parou o momento pra se desenvolver. Então essa etapa, essa etapa da entrevista, gente, ela é muito mais como que você consegue se vender, como você consegue trazer quem você é, tá? De uma forma segura e tranquila. E isso é treino. É treino. É autoconhecimento. É preparo. Tem técnica pra isso. Enfim, são várias coisas que estão... Olha que bonitinho. A Fernanda. O enfermeira ideal me ajudou muito, mas me sinto insegura na entrevista, tá? Então, Fernanda, seguinte, você ainda sente insegura... Gente, vamos falar sobre a insegurança? Insegurança, nós temos uns níveis de insegurança, tá? Nós temos uns níveis de insegurança. Vamos falar sobre a insegurança? Ó, seguinte, presta isso aí em mim. Algumas pessoas... Psh, Lisbela. Algumas pessoas... Algumas pessoas não se sentem preparadas nunca. Tá? Nunca. Nunca se sentem preparadas. Tá bom? Elas têm uma autocobrança muito grande e elas acham que elas nunca estão prontas. Então, essa insegurança, ela é muito mais... Ela não é muito real. Que você já tá pronta. Já tá preparada. É falta de se valorizar. Certo? Então, tem essa insegurança. Prestem muita atenção. Tem uma outra insegurança daquela pessoa que ela tem tanto medo que ela tem sintomas físicos. Quando ela vai fazer algo do tipo. Então, ela tem muita tacardia, muita sudorese. Não consegue dar um passo pra frente. Não consegue sair do lugar. Essa insegurança precisa ser tratada, digamos assim. Ela precisa ser vista. O que que é isso? Precisa de um terapeuta? Precisa de um psicólogo? Precisa investigar melhor isso. Porque a insegurança básica de você ir no processo porque é a primeira vez que você faz uma entrevista ou é a segunda vez, é uma área que você não conhece. É normal essa insegurança. O que ela não pode, ela se repetir muitas vezes e isso prejudicar o crescimento. A isso, vocês prestem atenção, tá? Se isso tá acontecendo, ou você não consegue se enxergar e se valorizar, ou tem alguma coisa aí emocional que precisa ser vista por um profissional. Um profissional mais capacitado. Belezinha? Tá? Porque não tem, não tem, chega um limite que qualquer curso, qualquer mentoria não vai funcionar. Se você não tratar os seus traumas, os seus abalos, os seus problemas emocionais. Cês tão entendendo? Entenderam? Cês entenderam, né? Tá? Então tem essa questão aí. Vamos para as outras etapas do processo ativo que ainda não terminou. Então, olha só. Deixa eu só desativar um pouquinho aqui. Então, estamos na quinta etapa que é a entrevista final. Depois da entrevista final, gente, vamos lá. Você foi para a entrevista, o gestor gostou de você, aí ele pegou lá, pá, eu quero essas cinco pessoas aqui, eu gostei delas. Vamos fazer uma verificação de referências? Vamos ver o antecedente criminal? Vamos ver como é que estão as contas dessa pessoa, se ela deve muito, se o correnta ok. Por quê? Porque aqui, de repente, são coisas que vão barrar vocês na contratação. E eles vão olhar o seu LinkedIn, vai dar uma olhadinha lá no seu LinkedIn. Vão olhar suas redes sociais para ver como que você se comporta fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, aquele perfil que você tem lá no Facebook que é aberto. Ou então no Instagram que é aberto. E que você tem vários nudes lá. Vários nudes. Eu sei que é problema seu, a vida é sua, você faz o que você quiser, tá? Mas a empresa, ela está preocupada com a imagem e a reputação dela. Ah, mas não sei o que. Fecha o seu perfil, se quiser, durante o processo seletivo. E faz o que você quiser lá dentro do seu perfil. Mas não se exponha muito quando você estiver no processo seletivo. Porque ele vai entrar no seu perfil e pode ser que ele fale assim, poxa, aqui a pessoa veio tal, tal, de tal jeito e lá ela é polêmica. Ela fala de política. Ela tem mensagens que passam, às vezes, algum tipo de preconceito. Olha só, a pessoa vive na farra. Então, o que você faz na sua vida pessoal? Ela não deve ser exposta na vida profissional. Ok? Nesse princípio de recolocação. Então, cuidem da imagem que vocês estão transmitindo lá nas redes sociais. Então, eles vão entrar assim no seu LinkedIn pra dar uma olhada. Talvez eles liguem no trabalho que você já trabalhou, né? No trabalho do seu anterior. Pra perguntar sobre você. Ah, tipo, gostei tanto daquela pessoa, mas tem alguma coisa que não colou quando ela falou do desligamento dela. Deixa eu ligar na empresa anterior pra ver como é que aconteceu. Eles fazem isso. Ah, e talvez você foi super bem na entrevista, maravilhoso, perfeito, né? Arrasou na entrevista. Quando eles foram dar uma olhadinha nos seus antecedentes, eles acharam alguma coisa que não colou. Aí eles vão ficar meio desconfiados e assim, lembra, você começou um relacionamento. Eles não vão te colocar pra dentro da casa se eles têm alguma desconfiança. Assim, como a gente tá falando lá do aplicativo, né? Fui, conversei com a pessoa, fiz aquela mini entrevista. Eu não vou deixar a pessoa entrar na minha vida se eu fiquei desconfiada de alguma coisa. Tá fazendo sentido? Alguém passou por algo parecido, gente? Alguém passou por algo parecido? De ser barrado depois na contratação por conta de algum antecedente, por conta de alguma coisa de documento? Por isso que é importante vocês terem tudo em dia, tudo organizadinho, tá? Tudo pronto. Dívida, tal, tudo organizadinho. Tenha todos os documentos em mãos, prontos, tá bom? Vocês estão entendendo? Eu ativei os comentários. Muito sentido, tá. E aí, qual que é o outro passo, então? Vamos lá. O outro passo do processo seletivo é a oferta de emprego. É o momento que eles vão ligar pra vocês. Oi, fulano. Nossa, tal, você passou. Epa, é aquela emoção, né? Aquela emoção, comemoração, né? Tudo isso, tá? E aí, a gente vem aqui com a última etapa, que é o quê? É a sua admissão. Então, olha só, ainda tem isso, hein? Vou ativar só um pouquinho pra enxergar. Ainda tem a admissão. Na admissão, você ainda pode ser reprovado, né? Que você pode ter alguma coisa física, sei lá, no exame médico, alguma coisa assim, que você pode não passar. Então, olha só, gente. Eu já vou ativar o comentário, tá? Nós temos aproximadamente oito... Tem oito etapas aí. Ixi, eu coloquei... Eu coloquei sete na enquete, né? Ita! Então, nós temos oito etapas, praticamente, no passado seletivo, certo? Tem as etapas que a gente enxerga e tem as etapas que a gente nem vê, ok? Essa etapa que a gente não vê, nós temos que ter empatia e paciência com essas etapas. Porque o RH tá lá trabalhando, fazendo as coisas deles. Nós temos que fazer o quê? Porque no momento em que você entra em cena, você tem que fazer o melhor que você pode, porque tá tudo preparado pra te receber, certo? O palco tá lá, eles já prepararam a plateia, prepararam o cenário, prepararam tudo. Você tem só que entrar no palco e fazer a sua parte bem feita. O que a galera faz? Grita pra entrar no palco, esperneia pra entrar no palco, entra no palco qualquer jeito, vai descabelado pro palco, né? Nem se prepara, nem se arruma, vai de qualquer jeito, vai de entrevista, vai de qualquer jeito. É online? Ai, tá com aquela cara descabelada, tá num cenário horrível, tá? Não se cuida pra poder mostrar o seu melhor no processo antigo. O que você tem que fazer, você que tá aí, é ter um bom currículo, um bom posicionamento na entrevista e um bom conhecimento teórico pra poder passar nas provas. Olha só, o que você tem que fazer é só isso daqui. O resto, o RH faz tudo isso daí, certo? Então, eu acredito que você tendo conhecimento dessas etapas, seu coraçãozinho fica mais em paz e você entende onde você tem que se preparar melhor. Faz sentido isso pra vocês, gente? Vocês gostaram? Vocês gostaram desse... Ai, vocês estão... Meu Deus. Desculpa. Faz sentido pra vocês? Vocês gostaram disso? Gostaram desse assunto? E aí é o seguinte, dentro desse assunto, que ele é um assunto que eu passei aqui o mais rápido possível, por conta do nosso tempo, né? Vocês sabem que eu vou receber uma nova turma de alunos, dia 27 do 4, que é a data da sua oportunidade na enfermagem, onde eu vou ensinar tudo, tudo que você precisa pra conseguir seu emprego na enfermagem. E vai ter um negócio especial pra quem é recém-formado que ainda não posso contar, tá? Então, quem é recém-formado, eu tô muito sentida, eu tô sentindo que eu preciso pegar vocês na mão. Eu preciso pegar vocês na mão e preciso ensinar umas coisas pra vocês de forma diferente de quem trabalha. Então, vocês vão ter um momento exclusivo de vocês de recém-formados, tá? Dois momentos pra recém-formados. Maravilhosos, que eu tô muito... Não posso falar ainda. E vai ter desconto no preço. Eu nunca dei desconto no preço do enfermeiro ideal. Então, quem já comprou, que me perdoa. Mas eu vou dar desconto no enfermeiro ideal, tá? Então, vai ter desconto de preço, desconto bom, desconto bom. Momento pra recém-formado, beleza? E todo o acesso do curso que tá lá pra vocês gravadinho. Gente, vou falar com vocês. Agora, essa fase, todos os residentes terminaram a residência, tá? Entre fevereiro e março. O mercado tá, sim, de bons profissionais. Porque os residentes saíram. Os residentes também tão procurando emprego. Residência tem um peso grande, né? Vamos lá. Residência tem um peso grande. Então, não vai deixar esperar chegar junho, julho, pra sair mais recém-formado pro mercado de trabalho. Não façam isso, tá? O curso é fácil de fazer. É tranquilo. Você vai ter seu currículo passo a passo. Vai saber como enviar. O curso é completinho, completinho, completinho. E aí, eu estou preparando esses momentos para recém-formados, tá? Então, vamos lá. Como que você faz pra conseguir esse desconto no preço do Enfermergal? Depois, quando terminar, você vai na minha bio, tem um link e você vai entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo, eu tô conversando com vocês, tô mandando mensagem, tá? Ah, deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Recebi um depoimento tão legal. Eu acho que é esse daqui, ó. Ah, eu recebo direto, né, gente, o comentário. Eu estou finalmente conseguindo, estou a realizar meu processo seletivo pro enfermeiro. Seu trabalho foi essencial, principalmente pra entrevista que foi lançada pela GUP. Então, gente, se quiser, printa essa tela e fala assim, tem gente que consegue entrar na GUP, eu também vou conseguir entrar pela GUP. Por que que você, porque como que faz pra poder entrar pela GUP? Você tem que saber como é que usa a ferramenta, tá? Você tem que saber como colocar seus dados lá, seus dados, pra você ser encontrado. Então, seguinte, eu tenho muitos relatos aqui. Vocês vão lá depois no perfil, olha o feedback, tem muito relato. O meu trabalho é muito sério e dá muito certo, tá? Então, eu tenho sempre, sempre eu tenho. Esse aqui foi de anteontem. Eu tenho um aqui de anteontem. Que a pessoa ainda não me contou o que aconteceu. Estou esperando ela me falar, tá? Estava por aqui o print, já perdi, já. Perdi aqui, ó. Meu sim, chegou. Gratidão. Esse aqui foi de anteontem. A pessoa ainda, eu falei, me conta. A pessoa ainda não me contou o que aconteceu, tá? Não me falou ainda, mas ela é uma recolocação. Então, é o seguinte, que eu tenho sentido que o mercado está um pouquinho aquecido recentemente, mas tem muita gente saindo, tá? Então, preste atenção. Porque quem está preparado, quem faz o meu curso ou qualquer outro tipo de curso para se preparar para o mercado de trabalho, eles vão sair à frente de vocês. Então, só para a gente recapitular. Processo seletivo tem as etapas que você não enxerga, certo? O anúncio da vaga, a triagem do currículo, aquela conversa inicial, os testes, a entrevista com o gestor, né, que é o grande final, verificar as suas referências, ver se você está apto realmente para entrar, vai oferecer o emprego que você vai fazer a admissão. Vocês sabiam de tudo isso? Vocês sabiam que tem tudo isso no etapa do processo seletivo? Vocês sabiam? Eu duvido que vocês sabiam. A gente tem uma ideia, né? Mas a gente não sabia, né? Ó, a Larissa quer ser encontrada no LinkedIn. Larissa, ela tem aula de LinkedIn também, tá? Ela tem aula de LinkedIn no Enfermeiro Ideal, tá bom? Ser encontrada no LinkedIn não é tão fácil assim, tá? Não é um conto de fadas. Ai, eu vou entrar no LinkedIn, vou fazer a postagem, sua curtida vai me dar um emprego, sua curtida, essa postagem só vai fazer você passar vergonha, tá bom? Mas eu vou, eu vou ensino vocês a usar o LinkedIn. Fiquem tranquilos. Ensino vocês a usar o LinkedIn, tá? Eu não vou falar do meu curso do LinkedIn agora, porque ele não tá na bio disponível. Mas lá no meu site tem, no meu site tem o curso do LinkedIn, só o de LinkedIn. Que eu te ensino a fazer isso daí. Certo, meus amores? Quem mais? Vocês têm alguma pergunta? Porque tinha várias coisas aqui no chat, eu não consegui ler tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Põe no balãozinho. Que tal? Coloca no balãozinho. Gente, bora aquecer pra conseguir um emprego, pra você trabalhar, trabalhar, né? Ter vida, movimento. Vamos trabalhar, né? Vamos ter dinheiro, pagar as contas, viajar, comprar coisas. Bora ter dinheiro? Bora. 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 Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho muito difícil a plataforma da Gupy e LinkedIn. É falta de uso, tá? É falta de hábito, tá? O melhor currículo é... Ele é tranquilo o melhor currículo, né? Ele é pra fazer currículo tranquilo, básico. Básico. Nenhuma pergunta. Ah, uma pergunta no balãozinho. Eba, 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 no curso tem temas mais cobrados? Não, gente, gente, eu não falo de prova teórica. Eu não falo de... Gente, eu não falo... Se vocês olharem o meu perfil, não tem nada de teoria no meu perfil. Eu sou a pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal. Mentalidade, crença, autoconhecimento, soft skills, comportamento. Eu trabalho com coisas internas, de cabecinha, tá? Eu não trabalho com parte teórica. E, assim, já pensou se eu for fazer um curso de teoria que cai na prova? Cada prova, cada área cai uma prova diferente, concorda? Então, não tem o menor sentido eu usar esse... Usar tempo pra isso, porque não tem condições. Então, cada um que corre atrás do seu conhecimento teórico, tá? Não tem porquê. Se você é da UTI, você tem que estudar UTI. Se você é do pronto-socorro, você vai estudar pronto-socorro. Se você é da centro cirúrgico, você vai estudar centro cirúrgico. Não tem, não tem. Nada de teórico. Nada de teórico, tá? Nada de teórico. Ó, primeira coisa. Bom fim. Nada bom fim. Você tá proibida de fazer emoji de sofrimento. Proibida de fazer emoji de sofrência, tá? Se você não recebe a vaga, é porque você não tá apta a passar. Você não passou segurança pro recrutador, não passou confiança. Ele achou que tá faltando alguma coisa. Está, provavelmente, faltando você se conhecer um pouquinho mais, tá? A risada dela. Ah, na entrevista com o psicólogo, ele já define seu perfil pra saber se tá compatível com a vaga? Larissa, lembra que eu falei? Não tem entrevista com o psicólogo, tá? Entrevista com o RH. É que o profissional do RH, ele pode ser um psicólogo. Beleza? O profissional do RH pode ser um psicólogo. Ele não tá fazendo análise psicológica em você, não. Ele está validando o seu currículo pra ver se você é compatível com a vaga. E ele vai pegar algumas nuances psicológicas em você. Então, pessoas que têm muita depressão, pessoas muito desanimadas, pessoas muito bipolares, ele consegue reconhecer porque ele tem um conhecimento, mas ele não tá fazendo uma análise psicológica em você, tá? Agora, o seguinte, o DISC, ele não pode excluir você por conta do DISC. Ele vai pegar seu DISC, como eu pego todos os dias o DISC dos meus clientes, né? Todo dia eu faço isso. Ele pega o seu DISC e ele vai validar as informações. Então, ele vai fazer perguntas pra entender se aquilo ali tá certo. Porque se você... o DISC, ele pode ter falhas. Se você faz um DISC gratuito, de má qualidade, ele pode ter falhas, tá? Então, esquece disso, gente. Esquece que tem psicológico te avaliando. Esquece que você tá... deu perfil parental, paternal. O que que é isso? Esquece. Você vai olhar casos, você vai olhar bem na individualidade. Você vai pegar o resultado do seu teste que deu nas plataformas e vai estudar você. Deixa eu ler esse teste aqui. Ah, eu acho que isso não é tão bom pra essa vaga. Eu acho que isso não é bom pra minha vida. Minha vida não tá ajudando. Aí você vai e trabalha em cima disso. Beleza? Tá? Como saber com a média da nota da prova? Perguntando. 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 Fim. Sou formada como técnica de formagem, mas não consigo nenhuma entrevista. Seu currículo pode estar ruim, tá, Gisele? Então, a gente tem que ver assim. Eu não tenho experiência e não me chamam. Pode ter que ver a cidade que mora. Agora, como que é o recrutamento nas cidades, como que são as vagas e como que tá o currículo. Se o currículo tá ruim, o currículo tá ruim, né? Currículo ruim. Gente, não falta vaga pra técnico de formagem. Se tem técnico aqui que não consegue emprego, o seu currículo tá muito ruim e você não tá se dedicando a procurar vaga. Não falta emprego pra técnico de formagem. Não falta emprego pra técnico de formagem. Se você me fala que você é técnico e você não consegue vaga, eu vou te falar duas coisas. Seu currículo tá ruim e você não quer, não tá se dedicando a procurar emprego. O que é dedicar a procurar emprego? Sentar no computador todos os dias. Caprichar no seu cadastro das vagas. Ter iniciativa. Olhar, fazer cursinhos, cursinhos de punção, cursinhos não sei do que, tá? Não falta emprego. Oi, tu pergunta? Caraca, gente, eu tenho um atendimento agora. Mas se a minha cliente aparecer, tá? Aí eu desligo aqui. Se ela não aparecer, eu não desligo aqui. Tá bom? Então não falta vaga pra técnico de formagem. Não falta. Não falta. Tali, na entrevista para a instituição hospitalar, posso citar estágio reminado do UBS? Fernanda, o qual... Assim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você pode falar da sua... Pode falar do que você amadureceu fazendo estágio remunerado, tá? Mas não entre em detalhe do que você fazia dentro do estágio. Não tem menor importância do que você fazia lá dentro, tá? Porque as suas atribuições não têm muito a ver. Agora, por exemplo, se você fez estágio UBS, o que você aprendeu no estágio UBS? O que você aprendeu? Ah, eu aprendi relacionamento com cliente. Eu aprendi a fazer pulsão. Tá chovendo? Gente, tá chovendo do nada. Meu Deus, tô surpresa. Olha, uma chuva do nada. Então, assim, o que você aprendeu? Gente, vamos dizer assim, ó. Vocês vão ver o seguinte. Quem passou estágio remunerado, voluntariado, vocês têm que fazer uma listinha. Uma listinha. Do que vocês aprenderam. Ah, lá no UBS. Então, eu aprendi a me relacionar com paciente, fazer acolhimento. Fiz pulsão, fiz curativo. Isso conta. Tá? Então, não adianta vocês falarem, tipo assim, ah, eu fui lá para a UBS. Não, fala. Nossa, na UBS, estágio remunerado. Aprendi muito. Aprendi a me relacionar com paciente. Resolver conflito, né? Porque o paciente tá ali no acolhimento, ansioso pra ser atendido. Beleza? Nossa, tá muita chuva, né? Olha isso. Tá? Gostei da pergunta, Fernanda. Ficou claro, Fernandinha, pra você? Ficou claro? Vamos ver o que mais. Os estágios que você falou, tá? Ele pode ser o estágio que fazemos a graduação, tá? O estágio da graduação, amores. Vocês vão ter uma aula só de recém-formado. Calma. Vamos ver o seguinte? Eu vou guardar essa respostinha aqui, lá para os meus alunos do Enfermeiro Ideal. Beleza? Porque vocês vão ter um momento exclusivo pra vocês. Então, essa perguntinha aqui, vou responder lá no curso, ok? Vou responder lá no curso essa perguntinha maravilhosa. Como citar experiências de estágio na entrevista com o gestor? Ai, gente, todo mundo sabe que vocês fizeram estágio. Vamos, 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 vamos combinar? Todo mundo sabe que você fez estágio na faculdade. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O que que você, o que que importa? Você mostrar. Não, vai, eu fiz estágio, não sei onde. Não. O que você vai falar é o seguinte, olha. Na graduação, você tem que falar que você foi ativo. Gente, tá molhando meu quarto. Tá tudo aberto. Você tem que falar o seguinte, você tem que falar que você, como foi a sua atividade durante o estágio. Se você era uma pessoa ativa, se você era uma pessoa interessada. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem diferença, tá? Tem aquele profissional que vai pro estágio. Ele parece uma alface, uma planta no estágio. Ele faz o que mandam, ele tá lá pra cá. E tem a pessoa que realmente é ativa no estágio. Certo? Essa pessoa que é ativa no estágio, ela consegue mostrar na entrevista que ela aprendeu um monte de coisa. Ah, eu fazia o sai pra minha enfermeira. Eu atendia telefone, eu fazia escala. Vocês entendem? Então, assim, se vocês foram uma alface no estágio, não vai fazer diferença. Mas se vocês tiverem que ser ativa no estágio, aí sim faz diferença, tá bom? Não sejam alfaces no estágio, tá? Não sejam. E sobre o estágio da pós-graduação? Coloca no currículo. E aí, além de colocar no currículo, gatona, você vai engambelar lá, vai dar um jeitinho de colocar como experiência profissional. Não, não tem problema de molhar, é a varanda. Não ligo, não. Não ligo, não. Ó, aqui. Ó, essa pessoa que fez a pergunta aqui. Fabi, eu não vou mais responder as suas perguntas, tá? E agora eu vou ser muito sincera, porque eu já falei qual é o problema, eu já falei pra você como você tem que resolver esse problema, eu já te ofereci a solução do problema, e você ainda não foi atrás de resolver isso. Então, eu não tenho mais o que fazer. Gente, se a pessoa chegar pra mim e falar assim, Thali, eu estou com dor de estômago. Eu falo, ó, essa aqui é a sua remédia pra dor de estômago, tá? Aí a pessoa não toma. Ela fala que não quer. Ela não aceita. Aí ela fala assim, Ah, de novo, eu tive dor de estômago anteontem, Thali, eu vomitei. Aqui, ó, eu já te passei sua receita, tá? Então, é o seguinte, ou eu escuto vocês, eu vejo o movimento de vocês, porque eu sou muito esperta, eu não tô aqui que nem uma alface, tá? Eu já passei pra Fabi o que ela tem que fazer. E eu já dei a receita, já falei o que tem que fazer. Então, eu não vou falar sobre esse assunto de novo com você, Fabi. Não vou, tá? Você já sabe o que tem que fazer. Não vou falar. Não adianta. Não vou falar. Não vou falar. Tá? A Karina. Karina, você tá aí? A Karina quer saber quais são os temas do curso. Karina, os temas do curso são o seguinte. São o seguinte. Um pouquinho, no começo você vai ter algumas atividades pra você se conhecer, pra você saber quais são os seus pontos fortes, pra você entender como você vai falar isso bem feito na entrevista, tá? Aí depois você vai fazer seu currículo. Prontinho, tá? Em Word, você vai baixar o seu currículo e vai preencher. Aí depois você vai aprender como enviar currículo, como usar a Gupe, como colocar palavras-chave. Depois você vai aprender como se posicionar na entrevista, tá? Como fazer seu marketing pessoal. Aí eu sempre trago o perfil de vocês comportamental, como que você reage na entrevista, qual a sua facilidade, qual a sua dificuldade, tá? Aí depois você vai aprender a fazer networking. Tem lá aula de networking. E você vai aprender a usar o LinkedIn. Tem aula de LinkedIn. E depois finalizo com a resiliência, porque a gente tem altos e baixos na nossa vida o tempo inteiro. Então a gente tem dificuldades financeiras, de saúde, problemas na família, o tempo inteiro, tá? E precisa entender sobre a resiliência. Pra vocês... Caiu a perguntinha, né? Precisa entender sobre resiliência, tá? Pra que vocês permaneçam no percurso. E fora algumas aulas bônus e alguns encontros também que tem lá. E fora a comunidade que você pode participar, tá? Gisele, então assim, Gisele. Gisele quer o curso. Gisele, o que você vai fazer, Gisele? Dia 27, você vai entrar no grupo do WhatsApp, ali na minha bio, tá? Você vai entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? E vai ficar lá esperando as informações, porque dia 27 do 4 eu vou abrir a inscrição 6 horas da manhã. E vai ter desconto. Então, preparem o cartão de crédito de vocês, tá? Não é um preço alto demais. Prepare o cartão de crédito de vocês. Não parcela no boleto, mas parcela no cartão de crédito. Ok? Prepare o cartão de crédito. Tá? Combinado? Combinado, meus amores? Ó, a gente se vê nas próximas lives. Eu vou programar a live pra nossa semana que vem. Vocês gostaram? Vocês querem... Vamos fazer assim, ó. Quem gostou, faz aquele print bacana. Aí você pode marcar no seu story. E você vai dar um recadinho pra mim lá. Lá você vai me dar um recadinho. Lá você vai falar assim, o que que você aprendeu com a aula de hoje? Combinado? Tá? Para eu poder entender esse Facebook, o que que foi que vocês entenderam desse momento de hoje, tá? Então, printzinho. Maravilhoso. Escreve lá. O que que você aprendeu com a aula de hoje, tá? Ó, a minha cliente já apareceu aqui. Eu já vou atendê-la, tá bom? Gente, beijo. Fiquem bem. Bom dia, tá? Beijo, beijo. Tchau. Tchau.